Roupa da Brincadeira No comando dos paredões, a novinha vai quitar Só a sope do momento, joga o rabetão pro ar No comando dos paredões, as novinhas vão quitar Só a sope do momento, joga o rabetão pro ar Destrabe, quica, rabeta pro ar Vem, vem, vem Destrabe, quica, rabeta pro ar Vem, vem, vem Destrabe, quica, rabeta pro ar Dança gostosa, vai, 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 vai Destrabe, quica, rabeta pro ar Essa é a tropa Sola CDB, vai, vai Sola aqui, sola aqui, sola aqui, sola aqui, sola aqui, sola aqui Vem com a tropa da Brincadeira No comando dos paredões Ali Cedês Ali Cedês O moral de L No comando dos paredões As novinhas vão quitar Só a sope do momento, joga a rabeta pro ar No comando dos paredões As novinhas vão quitar Só a sope do momento, joga a rabeta pro ar Lê Umbigo Multimarcas, a loja dos artistas Destrabe, quica, rabeta pro ar Vem, 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 vem Destrabe, quica, rabeta pro ar Balança, 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 balança Destrabe, quica, rabeta pro ar Destrabe, quica, rabeta pro ar Dança gostosa, vai Chama no solinho, CDB Cedês Produções Essa é a tropa E soror, neguinha Felicias, divulgações E hoje Vou botar ela pra sentar Hoje ela vai sentar Vai sentar Vai sentar Vai sentar Vai sentado, vai sentado, vai empurrar Vai, 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 vai Tu vai sentado, vai sentado, vai sentado, vai sentado, vai sentado, vai sentado, vai sentado Tropa da bregadeira Evolute, ô comadre dos varedões Alô chocolate coife, o mestre do Zé Gradê, tamo junto E hoje, ninguém segura essa novinha Ela tá querendo a putaria Vou botar ela pra sentar E hoje ela vai sentar Vai sentado, 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 vai sentado Gostoso com a tropa, vai Vai sentar, vai sentar, vai sentar Tu vai sentar, vai sentar, vai sentar Tu vai sentar, sentando, sentando Vem com a tropa, vem, 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 vem Tu vai sentar, vai sentar, vai sentar Tu vai sentar, vai sentar, vai sentar Tu vai sentar Senta gostoso novinha, vem com a tropa O comando é dos valedões A do Silva divulga só isso Tropa da bregadeira, tropa da bregadeira Solta que solta a CDB E ela vem sacolejando a raba na frente do seu neném Quer botar a dona braba, isso eu vou te dar também Só botar a dona meu bem, só botar a dona meu bem Só botar a dona meu bem Alicidez Bota, 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 bota em mim Bota, 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 bota tudo em mim Bota, 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 bota em mim Bota, bota, bota em mim Bota, 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 bota tudo em mim Eu sabia que ela viria De longe sinalizou pra mim Tá lotado de mina gostosa Mas você eu chamo no dedinho Eu tô chapado, cheio das vontades de te mandar o meu papo Tá rolando baile, mais um 9 em 9 eu pago Piloto vai descendo a nossa quente no carro Vem assim ó E ela vem sacodejando a raba na frente do seu neném Quer botar a dona braba, isso eu vou te dar também Só botar a dona meu bem Só botar a dona meu bem Só botar a dona meu bem Bota, 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 bota aqui Bota, 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 bota tudo em mim Bota, 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 bota aqui Bota, 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 bota tudo em mim Bota, 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 bota aqui Bota, 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 bota Bota em mim, bota, 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 bota Alicidez, Alicidez, o moral de réus Bota em mim, bota Essa é a tropa da bregadeira, hein O comando é dos paredões Ó, tem que vem, tem que vem, tem que vem, tem que vem, tem que vem E ela vem, sacodejando a rapa na frente do seu neném Quer botar a dona braba, isso eu vou te dar também Só botar a dona meu bem Só botar a dona meu bem Só botar a dona meu bem Bota, 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 bota em mim Bota, 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 bota tudo em mim Bota, 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 bota em mim Bota, 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 bota tudo em mim Bota, 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 bota em mim Bota, 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 bota tudo em mim Bota, 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 bota em mim Bota, bota, bota tudo em mim Eu vou botar a dona minha Ai, gostosinho feito nela Ei, sis, divulga só, hein Vem que vem, vem que vem, vem com a tropa Essa é a tropa da BGD, hein O comando é dos paredões O comando é dos paredões, hein Vem que vem, vem que vem Vem que vem, balança, neguinho, vai Vem com a tropa da BGD, hein A tropa tá chegando, brocando Os maloca tá representando Paredão tá batendo, gostosa Novinha descendo, subindo e brazando A tropa tá chegando, brocando Os maloca tá representando Paredão tá batendo, gostosa Novinha descendo, subindo e brazando Joga a raba pra tropa Embrasa pros maloca Senta, senta, senta Do jeito que papai gosta Joga a raba pra tropa Embrasa pros maloca Senta, senta, senta Do jeito que papai gosta Joga a raba pra tropa, em brasa pros maloca Senta, senta, senta do jeito que papai gosta Joga a raba pra tropa, em brasa pros maloca Senta, senta, senta do jeito que papai gosta Essa é a tropa da bregadeira, o comando é dos paredões Vem, vem que vem, vem que vem A tropa tá chegando, brocando, os maloca tá representando Paredão tá batendo, gostoso, a novinha descendo, subindo e embraçando A tropa tá chegando, brocando, os maloca tá representando Paredão tá batendo, gostoso, a novinha descendo, subindo e embraçando Joga a raba pra tropa, em brasa pros maloca Senta, senta, senta do jeito que papai gosta Joga a raba pra tropa, em brasa pros maloca Senta, senta, senta do jeito que papai gosta Joga a raba pra tropa, em brasa Em brasa ou rima, vai, 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 vai Do jeito que papai gosta Joga a raba pra tropa, em brasa pros maloca Senta, senta, senta do jeito que papai gosta Atos Silva, divulgações Joga a raba pros maloca, bebê A tropa gosta desse jeito, viu? Vem com a tropa da bregadeira Essa é a tropa Tropa da bregadeira Tá querendo meter o passinho Na preta nervosa, faz um quadradinho O pai no chão, calçosa Vou descer com carinho Ao som do pontinho, em qualquer bairro ele incomoda Você tá contraído, de frente, de costa De frente, de costa De frente, de costa Alicidez E o seu bumbum vai tremendo Na sequência de tomadinha Da salienciazinha Ô salienciazinha Ô bum, ô bum, ô bum, ô Da salienciazinha Salienciazinha Ô bum, ô bum, vem no movimento Vem no movimento, vem no movimento, vem E o seu bumbum vai tremendo Na sequência de tomadinha Na salienciazinha Ô salienciazinha Ô bum, ô bum, vem com o bumbum novinha Ô salienciazinha Ô salienciazinha Ô salienciazinha Pra cima Tropa da bregadeira O comando é dos varedões Vem, 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 vem O policer De frente, de costa, de frente, de costa E o seu bombom vai trevendo na sequência de tomadinha Na salienciazinha, na salienciazinha Na salienciazinha, na salienciazinha Vem, vem, vem E o seu bombom vai trevendo na sequência de tomadinha Oh, quebra, oh, quebra, oh, quebra Oh, na salienciazinha, na salienciazinha, na salienciazinha Tropa da bregadeira Evolution O comando é dos paredões, hein Ei, se estivou, que só, hein Bora com a tropa, devia O seu bombom vai trevendo na sequência de tomadinha Essa é a tropa Evolution O comando é dos paredões, hein Oh, vem movimentando sua gostosa De quatro, de quatro, de quatro, de quatro Bota a mão no joelho e fica de quatro De quatro, de quatro, de quatro, de quatro Vem no movimento, vem no movimento Trofa da bregadeira Evolution O comando é dos paredões CDB Record, estamos juntos Vem hora de noite, agora madrugada Te levei pro baile, te deixei chafada Aí eu falei, aí eu falei Aí eu falei pra você, não vem assim, ó Vem movimentando sua gostosa De quatro, de quatro, de quatro, de quatro Correio Ester Vem movimentando sua gostosa De quatro, de quatro, de quatro, de quatro De quatro, de quatro, de quatro Vem quatro, vem quatro, vem quatro De quatro, de quatro, de quatro, de quatro Sala pra mim, JNP Tropa da bregadeira Evolution O comando é dos paredões E era de noite, agora madrugada Te levei pro baile, te deixei chapada Aí eu falei, aí eu falei, aí eu falei Vem movimentado, sua gostosa Fica de quatro, vai Vem movimentado, sua gostosa De quatro, de quatro, de quatro, de quatro, de quatro Fica de quatro que a tropa te empurra na vela, vai De quatro, de quatro, de quatro, de quatro, de quatro, de quatro Vem no movimento, vem, vem A do Silva de Fugações Tropa da Branca, bem evolútil O comando é dos paredões, hein Estourou C10 Produções PH Vídeo, a produtora dos artistas Doente de amor Procurei remédio na vida noturna Com a flor da noite Com a boate na zona sul Alicidez, Alicidez Tropa da Brigadeira Deixar de sofrimento Ela empinar agora Joga bunda, joga agora Joga bunda Pros maloca Joga bunda Joga bunda Joga bunda Pros maloca Joga bunda Joga agora Joga bunda Aqui pra tropa Joga bunda Joga agora Joga bunda Doente de amor Procure remédio na vida noturna Com a flor da noite Com a boate aqui na zona sul Alicidez Alicidez O moral de Deus Deixa de sofrimento Ela empinar agora Joga bunda Joga bunda Joga bunda Pros maloca Joga bunda Joga agora Dança gostosa Vai Joga bunda Joga agora Joga bunda Aqui pra tropa Joga bunda Joga agora Joga bunda Aqui pra tropa Joga bunda Bate inteira Bate inteira Bate inteira Joga bunda Joga agora Joga bunda Aqui é uma tropa, joga a bunda, joga agora, joga a bunda, pus na loja Joga a bunda, joga agora, joga a bunda, aqui é uma tropa Elixir de Fuguesóis SS Consultoria Imobiliária Fiona Reestyle, o estilizador estourado Tropa da Begadeira, o comando é dos paridões Festa americana, confirma, brotei no canto com Marlinho Fiz a conexão do memel lá no postinho Ela tá mexicando, vai vendo, vai vendo E a rabadela descendo, descendo Olha como o poupon dela balança Ela tá loucona, deu pane de black lança Ela tá loucona, deu pane de black lança Ela tá loucona, deu pane, vai, vai Olha como o poupon dela balança Ela tá loucona, deu pane de black lança Ela tá loucona, deu pane de black lança Ela tá... Vem com a tropa, alegria Skytech Net, a internet na velocidade da luz Essa é a tropa da Begadeira Festa americana, confirma, brotei no canto com Marlinho Fiz a conexão do memel lá no postinho Ela tá mexicando, vai vendo, vai vendo E a rabadela descendo, descendo Olha como o poupon dela balança Ela tá loucona, deu pane de black lança Ela tá loucona, deu pane de black lança Ela tá loucona, vem no bilão Tropa da Begadeira Essa é a tropa da Begadeira, hein? O comando é dos faridões Mário E os fios, artifugue sóis Cegais, como sóis Tropa da Begadeira Eu tô chegado, hein? Alicedence Alicedence Vai preparando Mão do joelho Balança, balança No comando do paredão Enfim no rabetão Eu vou botar tudão Eu vou botar tudão Eu vou botar tudão Enfim no rabetão Eu vou botar tudão Eu vou botar tudão Enfim no rabetão Eu vou botar tudão Eu vou botar tudão Eu vou botar Chama, chama, chama Vai! Eu vou botar tudão Eu vou botar tudão Eu vou botar tudão, hein, vira o rabetão Vem com a tropa da brincadeira, neguinha Ô comadre dos paredões Eu tô chegando, hein Vai preparando Mão no joelho Fique bem, bem, fique bem, bem No comadre dos paredões Em pé no rabetão Eu vou botar tudão Eu vou botar tudão Em pé no rabetão Eu vou botar tudão Eu vou botar tudão Em pé no rabetão Eu vou botar tudão Eu vou botar tudão Eu vou botar tudão, em pé no rabetão Eu vou botar tudão, em pé no rabetão Pra mim, neguinha, vai, ordinária Vem, 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 vem Essa é a tropa da BHD Evolution Vem, Cistivo, vem, vem Vem, 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 vem O comando é dos paredões Ela chegou toda na pressão Veio me falando de sentimento Já que tu quer sentimento Senta, vai no movimento 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 Já te mostrei sentimento Então vem, caca, com a bunda É nóis que te machuca É nóis que te machuca, é nóis que te machuca, chuca, 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 chuca É nóis que te machuca, é nóis que te machuca, chuca, 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 chuca 7, 3, 9, 9, 1, 40, 50, 29 Ué, foda, grega, ei C10 Produções Essa é a tropa Ela chegou toda na pressão Venha me falando de sentimento Já que tu quer sentimento Senta, vai no movimento Senta, vai no movimento Senta, vai no movimento Senta, vai no movimento O moral de L Senta, vai no movimento Senta, vai no movimento Já te mostrei sentimento, então vem quicar com a bunda É nóis que te machuca, é nóis que te machuca É nóis que te machuca, chuca, 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 chuca É nóis que te machuca É nóis que te machuca, é nóis que te machuca, chuca, 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 chuca É nóis que te machuca, é nóis que... Eu que te machuco, novinha, vem com a copa, vem, vem, vem É nóis que te machuca, é nóis que te machuca É nóis que te machuca, chuca, 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 chuca Tropa da Brigadeira Evolution O comando é dos paredões, hein? Atos e os ativocações C10 Produções Bebi, o que me deram que eu peguei nas mesas Apaixonado por uma princesa Que me trocou pra ir pros paredão Sofri, amargurado por essa bandida E descontei tudo isso na bebida Graças a Deus, achei a solução Me dê a solução, Marlinho, vai! Eu peguei várias ovinhas e parti para o motel Do lado e pro outro é só Creu Creu Ali Sediz Creu 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 Estourou meu filho, é isso aí Tiaguinho Playboy, tamo junto hein, vem com a tropa, creu nelas parceiro Meu parceiro Marlinho, tamo junto meu irmão, seja bem vindo, essa é a tropa da bregadeira Bebi, o que me deram que eu peguei nas mesas, apaixonado por uma princesa Que me trocou pra ir pros paredão Eu sofri, amargurado por essa bandida E descontei tudo isso na bebida Graças a Deus achei a solução Eu peguei várias ovinhas e passei para o motel Um lado e pro outro é só creu, creu, fugi creu Vai gostosa Ali cedeu, o moral de creu Puxi creu, 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 puxi creu Puxi creu, 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 puxi creu Pular e pro outro é só creu, 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 puxi creu Vem com a tropa, vem, vem Essa é a tropa da bregadeira O comando é dos faredões, hein Valeu no parceiro Tiaguinho Playboy Tamo junto, sacana LCS Divulgações Oh, bota a bregadeira Tchau 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 Tchau